Amigos, Deus abençoe, que Deus abençoe, que o Santo Espírito, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que nos tem chamado, que nos há apelido para levar a tua palavra, a os que sofrem, por esse mundo afora, em todo o mundo, em este momento vem também chamar os que o Senhor a escolhido, o Senhor já escolhido, mas eles não sejam ainda apresentados, então eu quero te pedir que durante esta transmissão, aqueles que o Senhor a apelido e que não sejam ainda não apresentados, que eles sejam identificados, que eles sejam animados, que eles recebem o Senhor Santo Espírito, e para que eles possam, então, se apresentar-se devant tu e fazer o que o Senhor quer que seja feito. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em todo o mundo, graças a Deus. Graças a Deus, mon amém, mon amém, que Deus abençoe, Deus abençoe, especialmente o que ele tem escolhido para que ele tenha escolhido para que ele tenha escolhido o que ele tenha escolhido. Eu não sei porque, mas o Santo Espírito é em torno de dirigir, conduir essa meditação, esse chamar, que, sim, que, sim, que vai parcourir o mundo inteiro, e vai escolher, vai fazer a diferença na vida dos que foram, dos que são chamados, que são chamados, para amener a palavra de Deus para todos no mundo. Veja, eu estava pensando em 318, que Abraham foi assemblado dos seus servidores. Ele a assemblé 318 para afronter os rois que haviam sequestrado e Abraham era audacioso a assemblé 318 homens e foi atrás de quatro nations que ont vaincu 5 nations en d'autres mots Abraham est allé chercher son neveu qui était entre les morts des ennemis de Dieu ces hommes étaient des agriculteurs des serviteurs d'Abraham qui ont été eux quels étaient leurs noms la Bible ne parle pas la Bible n'identifie pas les 318 Abraham identifie uniquement devant Dieu seulement Dieu sait leurs noms sûrement ne sont pas écrits ici dans la Bible ni dans les écrits des hommes mais sont enregistrées dans le livre de la vie sur Monde 318 hommes qui sont occultes aux yeux des hommes dans le cas aussi lorsque Gideon a été appelé afin d'affronter le Madianite les Amalcites et le peuple de l'Orient et sauver Israël alors lorsque la trompette a sonné en Israël 32 000 hommes qui se sont présentés pour affronter le Madianite mais Dieu a parlé c'est beaucoup de personnes je ne veux pas que Israël pense qu'il a vaincu je ne veux pas qu'Israël vienne se glorifier avec tant de personnes d'aucune façon tous doivent savoir que c'est moi qui ai donné la victoire alors Dieu a parlé qui était beaucoup alors ont été séparés ceux qui avaient la peur qui se sont présentés presque dans l'obligation et sont restés uniquement 10 000 hommes et Dieu a parlé c'est encore beaucoup pour que Israël ne vienne pas dire ah je sauve le peuple alors Dieu a choisi Dieu a choisi ce que la peur l'eau seulement seulement on la pe l'eau où ils étaient émergés dans ce lac là alors Dieu a choisi ceux qui ont la paix l'eau et ont été uniquement 300 les 9700 sont retournés à la maison et restés uniquement 300 hommes et avec ces 300 hommes Dieu a donné la victoire à Israël et j'ai pensé le suivant c'est très glorieux parce que les 318 d'Abraham étaient des hommes sans étaient des serviteurs d'Abraham leur travail était avec l'agriculture en train de prendre soin des brés etc étaient des hommes du champ des hommes simples qui ne savaient pas lutter ils étaient des hommes commun mais Abraham Abraham savait qui ils étaient ils appelaient et des serviteurs d'Abraham ils sont devenus des serviteurs de Dieu ils sont devenus des géants dans la foi et Dieu a donné la victoire pour Abraham dans le cas des 300 de Gideon aussi étaient des hommes du champ qui prenaient soin des brés billes dans l'agriculture mais lorsque Dieu les a appelés ils ont essayé d'être des serviteurs de soi-même ils sont devenus des serviteurs de Dieu alors Dieu leur a donné la force le pouvoir du Saint-Esprit et avec les 300 de Gideon 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 a vendu des centaines de milliers de Madianites Amalicites et le peuple de l'Orient inclus vous pouvez avoir l'idée de ce que c'était ça de ce qui a été ça dans la série des rois qui parlent des guerres etc mais l'important ce que je voulais parler pour vous je veux arriver à ce point c'est que Dieu ne choisit pas le critère de Dieu ne fait pas choisir des personnes capables cet écrit ici le Saint-Esprit montre pour nous par les écrits que pour la fin que il dit le suivant considérez frères Paul en train d'écrire pour les frères de l'église de Corinthian il dit considérez frères votre vocation considérez frères votre vocation voyez votre vocation que parmi vous que parmi vous qui avez été appelé il n'y a ni beaucoup de sages ce que forme des opinions ce que sont des intellectuels qui ont une étude ont une intelligence capacité plus grande parce que on fait université ou beaucoup d'universités je n'appelle pas ne sont pas beaucoup les sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles ce que ne sont ni de famille renommées ni beaucoup de nobles mais de choisir ce cela que me donne la juissance il dit le suivant mais de choisir les choses folles du monde grâce à Dieu je suis une de celles mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses pour confondre les choses les choses para confundir as coisas febres do mundo para confundir os fortes, poderosos, os gabaritados. E Deus escolheu as coisas febres desse mundo e as desprezíveis que não são pôs e as que não são do nada para aniquilar as coisas febres. Eu me identifico muito nesse contexto lá, mas eu amo muito esse texto. Eu amo esse texto porque realmente isso aconteceu com nós. E eu louco e agradeço a Deus porque você que é feito na Igreja Universal do Reino de Deus há essa marca de pessoas que não podem ter sages ou que não são pas sages ou não são salão da chair segundo a carne, nem puissantes, nem nobres, nem nobres, nem nobres nascimentos. Não. De a choisir as coisas folles do mundo para confundir os sages, de a choisir as coisas febres para confundir os fortes, de a choisir as coisas febres do mundo e as coisas febres e as desprezíveis para reduir as nias as que são, para que... que... Isso é o motivo para que... Nenhuma carça se glorifique devant Deus. Nenhuma carça se glorifique devant Deus. Ela fala com a gente, meu amigo. De repente, você está me assistindo em uma prisão. Você está me assistindo em uma canela. Condemnado há 20, 40, 50 anos, talvez 200 anos. Todo mundo sabe que você não vai viver todas essas anos, mas condemnado. O fato é que você está me assistindo e talvez você está me assistindo e talvez você está me assistindo condemnada a morir a morir naquela vida que você está. Naquela situação que você está vivendo a esse momento-lá. Talvez, eu não sei o crime que você tem cometido ou talvez você não tem cometido nenhum crime e você está me assistindo em uma prisão com tantas outras pessoas. ou talvez você está me assistindo em um momento ou talvez você está me assistindo em um momento ou talvez você está me assistindo e você está me assistindo ou talvez você está me assistindo Peu importe, Deus é o que escolhe, e quando escolhe o critério dele, o critério dele é a sinceridade do coração. Quando ele vê uma pessoa que seu coração é sincero, não é que a pessoa merece, não é que a pessoa merece, mas ele vê na sinceridade do coração, do coração, das pessoas, ele vê na sinceridade do coração, das pessoas. Então, eles escolhem, são essas pessoas que Deus escolhe, então, independente do que você fez, ou 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 que você Eu sou uma verdade para a minha família. Meu nome é na boca da polícia, da polícia, parmi outros droguês. Não importa. Não importa. Mas se você é uma pessoa sincera, não importa. Mesmo que você tenha sido condamnada há quatrocentos anos, Deus vos enleve de lá, porque Ele é Deus. Ele choisiu as pessoas meprisadas, as pessoas que não são nada, as pessoas rejetadas, excluídas, perdidas, viciadas, droguem, não importa o que a pessoa é, o que ela fez, ou o que ela fez, ele escolhe as pessoas por o coração, por a sinceridade, a transparência. Deus está procurando de pessoas como assim. Você sabe que é igual a gente, nesse aspecto, é igual a gente. Quando a pessoa é verdadeira, ela quer encontrar outra pessoa que seja sincera, que seja sincera também, que seja transparente, que seja verdadeira, que seja verdadeira, que ela conta o Eternel, mesmo se ela não conhece a Deus, mesmo que não o conheça, mas ela tem uma certa reverência em vez de Deus, então, essa pessoa é escolha de Deus, mesmo se ela é emburda, mesmo em estar dentro das ordures, Deus escolhe, quando ela escolhe, quando ela escolhe, ela escolhe, ela escolhe, a criatura que era servante dos homens ou de si mesmo para a fazer servante de Deus. A été, que se produis com os 318 homens de Abraham, os heróis de Abraham, os heróis de Gideon, os heróis de Gideon, c'est ce que se produis avec l'héros de David, os 32 homens de David, que a Bible não diz o nome de pessoas, mas eles foram guérios, eles foram no mesmo esprit com David, e eles fizeram a história e os nomes não são escritos na Bible, não mencionam os nomes nomes, mas com certeza, os nomes são escritos no livro da vida, os nomes são ocultos em Jesus. mon amido, mon amido, eu vos a choisi e você que está entrando m'assistir em este momento, talvez por a primeira vez, e você está venindo ver o que eu ia falar, quem sou eu? mesmo, eu sou a 죠, que h whge você seja uma pessoa senclica, vocês vós bom, para ser servante de Deus, serviteur de Deus, para que seu nome seja escrito na região celeste, no livro da vida. E que Deus seja glorificado e que Deus seja glorificado por sua vida, santificado, seu nome santificado por sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que seu nome, o Senhor Jesus Cristo, seja santificado, honorado para sua vida. Para isso Ele nos chamou. Vamos lá. O que eu faço agora? Procure uma igreja universal. Procure uma igreja universal. Procure uma igreja universal do reino de Deus. Parler com um pastor, provavelmente ele vai dar uma orientação divina. D'accord? Que Deus nos abençoe todos. E até amanhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Hemos em dinheiro de Deus. Obrigado. Obrigado.